O local então onde estava a casa do Jonathan e a família que ficou soterrada, infelizmente o Jonathan morreu. Aqui a gente pode ver parte dos escombros, de acordo com vizinhos havia aqui uma casa com um piso, um pavimento apenas e no sundos lá a residência com dois pavimentos. A mulher estava num canto da casa, numa varanda e foi jogada lá para o outro lado desses escombros caindo no terreno do vizinho. Ela está internada em estado grave ainda na UTI com coágulo no pulmão e infelizmente o garoto Jonathan morreu no hospital em Joinville. A família decidiu doar os órgãos e o corpo será liberado amanhã. Foi um pouco focado, assim, um pouco no travesseiro, muito tempo sem respirar.